Nos próximos capítulos da novela Império, Zé Pedro passa de todos os limites e tenta sequestrar a Cristina, mas algo inesperado acontece e o vilão se dá mal. Assim que é desmascarado, José Pedro liga pra Silviano e diz — Deu tudo errado, Silviano. Aquela mulher destrambelhada que foi visitar você ouviu toda a nossa conversa e contou tudo pro meu pai. Ele conseguiu abrir o meu cofre e pegou o diamante rosa. Ele me sufocou, Silviano. Se a minha mãe não estivesse lá, se minha mãe não tivesse me socorrido, a essa hora eu estaria... Com uma estranha reação calma, Silviano responde — Aquele fascínora. Mas ele vai ter o que merece. O que importa agora é que você precisa ter muita calma e muita frieza pra lidar com o que vai vir. Zé Pedro fica nervoso e diz — Será que você não entendeu, Silviano? Acabou tudo. A gente perdeu a parada. O ex-mordomo se mantém frio e revela — Ainda não. Você ainda não usou a nossa última cartada na manga. José Pedro fica surpreso e pergunta — Mas a gente tem uma? Qual é? Silviano responde — Isso eu só posso te revelar pessoalmente. Mas antes eu vou ligar pro meu filho. Ele precisa saber dos fatos. Depois nós nos encontramos no lugar de sempre. Zé respira fundo e diz — No nosso QG? Ok. A gente se encontra lá. Zé Pedro desliga o telefone e vai para o local. Mas do outro lado, Maurílio acabou de saber de tudo pelo seu pai e começa a arrumar as malas rapidamente, o que deixa Daniele furiosa e em pânico ela diz — Como assim você vai viajar de uma hora pra outra? E eu, como eu fico? — Nervoso, o vilão responde — Na merda. Na lama. Como sempre esteve. E de onde nunca vai sair. Furiosa, Daniele surta. Se aproxima e fala — Você não fala assim comigo. Você me deve dinheiro. Você me deve satisfação. E a gente tá junto há muito tempo. Você... Neste momento, Maurílio a interrompe com um tapão na cara e dizendo — A única coisa que eu não preciso agora na minha vida é carregar um piso morto. Você não serve pra nada. Chorando, Daniele diz — Como eu vou me sustentar? Você prometeu que a gente ia ficar junto e agora a gente tinha uma história junto. Maurílio se aproxima e responde, humilhando completamente a moça, dizendo — Eu fingi o tempo todo. Na verdade, eu não te suportava mais. Você é sua filha. Mas agora eu tô livre. Quem me mandou te seduzir foi o Fabrício Melgaço. Ele disse que você era fácil e tava certo. — Você é mais burra do que qualquer vadiazinha de beira de estrada. Não sei como, mas é. Maurílio vira as costas e vai embora, deixando Daniele destroçada. Bruna entra no quarto e vê a mãe no chão. Daniele a abraça e diz — Me abraça, minha filha, por favor. Me abraça forte. Dessa vez, Daniele fica arrasada e sem saber o que fazer da vida depois dessa humilhação. Na sequência, José Pedro chega a uma fábrica abandonada e vai direto até um galpão, onde ele se encontra com Silviano, que diz — Eu achei que você tivesse desistido do nosso plano. Zé Pedro responde — Eu tava com medo de ser seguido, então eu dei uma volta a mais pra ter certeza que não tava. Maurílio também fala — Não vamos perder mais tempo discutindo o que passou. Vamos nos preocupar com o que fazer daqui pra frente. — E Silviano ainda completa — Exatamente. Se não tomamos cuidado, o nosso próximo passo, aí sim vamos perder essa guerra. Nesse momento, José Pedro pergunta — E você disse que a gente podia jogar uma última cartada. O que é? Silviano responde — Se você executar o meu próximo plano do jeito que eu disser, você vai conseguir colocar as mãos no dinheiro que o seu pai pegou de nós. E aí sim, vamos poder sair de circulação e viver numa nice. Zé Pedro fica bravo e diz — Mais um plano mirabolante. Você me garantiu que o dinheiro tava seguro lá em Petrópolis. E olha no que deu. Até quando eu vou poder confiar em você? Silviano se aproxima e responde — Sempre, Máster Pedro. Ou como eu gosto de chamar, Pedrinho. Você deveria ter sido meu filho. Mas o destino empurrou aquele comendador cangaceiro pro caminho da Marta. Zé Pedro olha atentamente, mas Silviano ainda não terminou e continua — Eu te considero um filho, assim como Renatinho te considera um irmão. Por isso, eu sempre te ajudei e vou continuar te ajudando pra você conquistar tudo aquilo que é seu por direito. Ainda dá tempo de aniquilarmos o comendador, o seu verdadeiro pai. Frio e calculista, Zé Pedro responde — Isso é o que eu mais quero. Mas como? Agora ele tem as mãos, todas as cartas, os coringas e os ases na mão. Mas muito frio e calculista, Silviano responde — Vamos fazer isso através daquela bastardinha chechelenta de Santa Tereza. Você vai destruir o seu pai se colocar as mãos naquele novo e precioso diamante dele, Cristina. Dessa vez, o alvo desse bando de mau caráter é a pobre da Cristina, que ainda tá curtindo a lua de mel ao lado do Vicente e do sobrinho. Mas antes de continuar, eu quero te lembrar de curtir o vídeo clicando no joinha que fica aqui embaixo. E aproveita pra se inscrever no canal. Toda vez que eu postar um vídeo novo sobre a novela das nove, você será avisada em primeira mão. Voltando às cenas, Zé Pedro fica tenso e diz — Sequestrar a Cristina? Silviano responde — Qual é o problema? Todo mundo sabe que ele morre de amores por ela, que agora ela é a favorita e ela ocupa um lugar que é seu por direito. Não interessa que ela é a primogênita. Ela nunca conviveu com a família e nunca foi preparada como você foi pra assumir esse cargo. Maurílio ainda completa — Além disso, ela é apenas uma meia-irmã. Nunca se esqueça disso. Zé Pedro responde — Não, nem mesmo isso eu a considero. Silviano aproveita e diz — Então será mais fácil sequestrá-la. Você vai dizer àquele comendador das macaxeiras que se ele não depositar o valor solicitado, você vai fazer o diabo com aquela bastardinha. Agora ele já sabe que você tentou matá-lo três vezes. Ele vai acreditar quando você mandar o recado. Maurílio pergunta — O recado tem que ser claro. Você sabe o que dizer, não sabe? Zé Pedro responde — Isso é fácil. Se ele não depositar o dinheiro em uma conta em um paraíso fiscal, eu vou matar a Cristina. Sorrindo, cheio de maldade, Silviano completa — E ela vai aparecer em uma vala qualquer, com a boca cheia de formigas. Eu não tenho dúvidas que seu pai vai fazer qualquer coisa por ela, e vai se borrar tudo de medo. Essa, Zé Pedro, é a sua grande vitória. Ainda assim, Zé Pedro diz — Eu não sei não. Essa história de sequestrar a Cristina. Mas como um verdadeiro cérebro por trás de todo esse circo, tramado para destruir o comendador, Silviano insiste — Mas você não tem outra saída, Zé Pedro. Você é o Fabrício Melgaço. Você é o homem que fez o seu pai fugir e se fingir de morto, e está a um passo de usurpar o poder. Zé Pedro começa a gostar da ideia, mas ele encontra um problema e diz — Mas como a gente vai chegar perto da Cristina? Ela casou ontem. Deve estar em plena lua de mel com aquele cozinheiro pau de arara. Maurílio pergunta — Eles viajaram? E Zé Pedro responde — Viajaram sim, para Santa Tereza. Olha o tipo de gente que meu pai traz para dentro de casa. Pobre de tudo, até de imaginação. E agora, como que a gente faz para se aproximar dela? Nesse momento, Maurílio diz — Eu acho que eu sei de alguém que pode nos ajudar. O vilão pega o telefone e liga para o Marcão. Ao ouvir a proposta, o rapaz diz — O senhor está me oferecendo cem mil. Maurílio aproveita o momento e diz — Sim, e não é de reais, é de eus. Vale três vezes mais. Marcão fica muito animado e diz — Caramba, com isso dá até para comprar uma casinha própria, num lugar mais maneiro. Aí eu vendo o meu cafofo antigo e compro um carro ou uma moto. Mas o que eu tenho que fazer? É alguma coisa pesada? Na última vez, o senhor — Maurílio aproveita a ambição do rapaz, o interrompe e completa — Não fala isso para o telefone, seu idiota. O esquema agora é bem simples. Você não tem que se preocupar com nada. Você só tem que ir até a casa da Cristina e deixar a porta aberta quando sair. Marcão fica animado e pergunta — É só isso que eu tenho que fazer? Maurílio responde — É só isso. Quando você sair, eu vou estar do lado de fora, com dinheiro. Marcão não consegue pensar duas vezes e aceita a oferta. Ao desligar o telefone, Zé Pedro pergunta — O idiota topou? Maurílio debocha e responde — Claro que sim. Pobre faz tudo por dinheiro. Agora todos os detalhes do plano estão prontos, mas será que eles vão conseguir colocar tudo em prática? Pouco depois, eles não perdem tempo e vão direto para Santa Tereza. Marcão fica do lado de fora e vê o Vicente saindo para fazer uma corrida. Nessa hora, Marcão aproveita a oportunidade para ir até a casa. Na rua, Zé Pedro e Maurílio já estão à espreita e o vilão ainda diz — Isso, garoto. Vai para a escola, porque o que vai acontecer nessa casa não é para a criança vir. Nosso homem já está plantado lá dentro. Zé Pedro responde — Ótimo. Agora é só ele sair e deixar o resto comigo. Zé Pedro pega a arma no porta-luvas e Maurílio pergunta — Tá nervoso? Não vai tremer a mão, hein? José Pedro responde — Eu confesso que tô um pouco ansioso. Fiquei até com a boca seca. Eu esperei muito por esse momento. Adeus, bastarda. Enquanto isso, Marcão entra na casa e descobre que a Cristina está tomando banho. Então ele sai rapidamente, deixando a porta aberta como havia combinado. Ele acaba cruzando com Zé Pedro e fica meio cismado. O rapaz bate no vidro do carro e pergunta ao Maurílio — Aquele não era o Zé Pedro, irmão da Cris? O que ele vai fazer lá? Maurílio responde — Meio irmão. Ele só foi fazer uma visitinha. Nesse momento, Marcão tem uma crise de consciência e diz — Olha cara, eu deixei a porta aberta porque eu achei que você ia pegar algum documento, tipo aquele dia do passaporte, sei lá. Maurílio interrompe e diz — Você deixou a porta aberta porque eu te prometi uma grana. Agora o que a gente vai fazer lá não te interessa. Mas Marcão se irrita e responde — Interessa sim. Eu não vou deixar ele fazer nenhuma maldade com a Cris. Marcão se afasta do carro para ir para ajudar a Cristina. Mas Maurílio diz — Espera aí, Marcão. Eu tenho uma coisa para te dar antes. O rapaz volta e diz — Primeiro eu vou lá. Eu não vou deixar ninguém fazer nenhuma maldade com a minha amiga. Ele se vira novamente e vai em direção à casa. Mas Maurílio grita — Olha que eu vou embora sem te dar o que eu trouxe para você, hein. — Volta aqui. Ele pensa por alguns segundos e volta para pegar o dinheiro. Mas nesse momento, ele é surpreendido com o Maurílio pegando uma arma e dizendo — Pena que não era o que você estava esperando. O vilão dá um tiro no rapaz no meio da rua. Por sua vez, Zé Pedro ouve tudo e se apressa, pois sabe que a polícia vai acabar aparecendo. O malandro sobe as escadas até o quarto da moça, que está se arrumando e é surpreendida no corredor. Cristina se assusta e diz — Zé Pedro, o que você está fazendo aqui? O mau caráter responde — Eu vim te convidar para um passeio, do qual você talvez não volte. Ela fica espantada quando ele aponta a arma e tenta sair da frente, mas o vilão se aproxima, aponta a arma direto na sua cabeça e diz — Você fez um péssimo negócio quando entrou para nossa família, minha irmãzinha bastarda. O clima fica tenso, mas nesse meio tempo do lado de fora, Vicente e Orville encontram o Marcão ainda vivo. Rapidamente, Vicente fala — Eu vou lá em casa ligar para a ambulância. Fica com ele aqui. O rapaz sai correndo, mas nessa hora é que José Pedro está saindo com a Cristina da casa. Xana, Naná e Lohane, que estão passando pela rua, dão de cara com a cena. Como Lohane sabe de toda a verdade, ela se desespera e fala — Olha lá. É ele, gente. Ele é que é o tal de Fabrício Melgaço, o inimigo número um do comendador. Vicente também aparece e presencia a cena. Ele acha tudo muito estranho, mas não percebe do que se trata. É aí que a Xana desesperada diz — Vicente, não deixa ele levar a Cris, não deixa. Vicente sai correndo até o carro e para na frente, Mas todo esforço é em vão, e eles conseguem levar a Cristina embora. O que deixa todos desesperados com a situação, principalmente quando eles percebem que se trata de um sequestro. Cristina é levada para o esconderijo dos vilões. Pouco depois, Vicente liga e avisa para Marta, contando o que aconteceu. Por sua vez, ela liga para Zé Alfredo e revela a catástrofe, que deixa o comendador completamente abalado. Antes de desligar, a imperatriz ainda diz — Deixa o celular ligado, porque o Zé Pedro não vai procurar a mim ou ao Vicente. Ele vai procurar você. E Zé, ele é nosso filho. Entendeu, Zé? Nosso filho. Marta teme que o pior aconteça, e que Zé Alfredo mate o rapaz. O comendador fica pensativo, mas assim que ele desliga, uma surpresa. Zé Pedro liga. O comendador fica nervoso, e ao atender, ele ouve Zé Pedro dizendo — Só para a gente não perder tempo, eu mato a Cristina agora? Ou você vai esquecer o seu orgulho, descer do alto da sua arrogância e entregar tudo o que eu estou pedindo? Decide logo, ou eu mato essa sua cópia piorada. E agora, o que será que o Homem de Preto fará? Agora que você sabe de tudo isso, eu quero saber a sua opinião. Você gostaria que o Zé Alfredo ficasse vivo? Deixe aí nos comentários a sua resposta, e aproveita para dizer de qual cidade você assiste a novela. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui.